E aí, meu povo, coraçãozinho, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cláudio, né, gente? Tem muito tempo que eu não gravo um vídeo aqui no canal, vou falar um pouquinho porquê que eu não tô gravando o vídeo, mas a novidade é que o Cláudio tá de volta, não a 100%, mas com certeza vamos aí dar continuidade no canal, né? Pra vocês verem aqui, tô no Receitas do Cláudio, mas no canal do Cláudio. Eu vou usar aqui esses dias, até um dia que eu tiver aí um espacinho, né? Como eu tenho uma câmera profissional agora, então vou gravar com melhor qualidade pra vocês. Antes eu quero pedir vocês, se inscreve no canal, vai lá, gente, no Instagram do Cláudio, Cláudio, Cláudio Amorim PT, vai lá, me segue, eu faço de tudo pra responder todo mundo ao máximo e lá eu posto mais do meu dia a dia aqui em Portugal, tá bom? Pra começar esse vídeo, eu vou falar pra vocês sobre férias em Portugal. Eu tô aqui, tem 3 anos e meio, e há 2 anos eu trabalho numa empresa, 2 anos e 4 meses. Por causa desses 2 anos e 4 meses, eu tenho direito a 48 dias de férias. Porém, eu até hoje, pra vocês terem ideia, eu tenho direito a tirar 37 dias de férias. Fez as contas aí? Eu tinha lá, se eu não me engano, são 48, né? 44 mais 4, mais 2 e 2, 8. 52 dias, então. 52 e eu tenho direito ainda a 37. Aqui nós não somos obrigados a tirar um mês inteiro de férias. Então nós podemos tirar dividido. E eu, nesse longo desses 2 anos na empresa, eu fui tirando dividido. E agora eu tenho direito a 37 dias de férias. E eu, então, resolvi tirar os 37 dias úteis de férias. Então vai dar aí quase 2 meses inteiro de férias, gente. Tô de férias, gente. Agora uma longa férias de 2 meses quase. Só dia 1 de abril é que acabam minhas férias. Então nós estamos em fevereiro, março, abril. Só que eu volto. Então vai ser... Fora que eu já tô há muitos dias, né? Deixa eu ver aqui. Meu olho tá meio inchadinho porque esses dias eu tô dormindo, descansando. Por que que eu saí? Não é que eu saí. Por que que eu parei de gravar uns vídeos? Muita gente mandou mensagem. Cadê você? Cadê? Cadê? Bom, gente. Desde que eu cheguei em Portugal e desde que eu faço vídeo, eu sempre falo pra vocês que a vida em Portugal é igual a no Brasil. Se você quiser conquistar alguma coisa, você tem que meter a marrenta e trabalhar, 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 trabalhar. Porque senão vai ser igual no Brasil. Se você for a vida normal, de segunda a sexta, de oito às dezoito, né? De nove às dezoito, tal, tudo bonitinho, acabou, vou embora pra casa, vou fazer minhas coisinhas. A coisa não muda. É igual o Brasil. Isso aqui não dá dinheiro, assim, marrodo pra ficar rico, não. Então se você pensa em realmente melhorar de vida, quer vir pra Portugal porque quer melhorar de vida, tem que mesmo arrebentar. E eu fiz isso durante três anos e meio. Gente, a minha vida aqui nunca foi, assim, segunda a sexta, né? A primeira empresa que eu trabalhei lá há quase um ano, acho que foi quase um ano, acho, ou um ano, não sei, eu trabalhava de segunda a segunda. Basicamente era essa a minha vida lá. Em um ano lá, tirei cinco, seis dias de férias e acabou. E mesmo assim foi porque eu tinha que resolver problemas. Mas não mais. Eu trabalhava com shows, espetáculos. Então teve o show do Vitor Clay, por exemplo, que a gente foi fazer. A gente fez cinco cidades seguidas. Então acabava o show, desmontava tudo, ia pro próximo, ia pro próximo, ia pro próximo, até acabar a turnê dele. Fizemos Lulu Santos. Acabou um, desmontou, foi pro outro. Acabou, desmontou, foi pro outro. E assim era todo dia, gente. Então eu dormia três, quatro horas por dia, durante vinte dias. E trabalho pesado daqueles de doer o braço. Aí eu consegui mudar de emprego. Então assim, depois que eu mudei de emprego, eu tive mais tempo. Porém o tempo que eu tive, eu não fiquei à toa. Aí eu criei aqui pra vocês o canal do Cláudio. Primeiro eu criei um canal infantil, que acabou desmonetizando, porque o YouTube mudou as regras. Eu assistia o Davi, e é o que eu acho que você deve fazer quando você chegar em Portugal. Vê a oportunidade e ir em cima, gente. Não deita e dorme no sábado domingo, não. Vai pra cima, vamos fazer a coisa movimentar pra dar certo. Então eu via o Davi assistindo vídeos, eu falei, caramba, eu sei fazer isso. Comecei a fazer, começou a dar dinheiro, aí eu criei o canal do Cláudio. Comecei a fazer, começou a dar dinheiro, eu fiz o canal de receitas. Então vamos resumir a coisa aqui nos últimos três anos, basicamente, dois, né? Que eu trabalhava de segunda a sexta. Chegava em casa, ia fazer os vídeos do desenho, pra pôr no canal infantil. No meu horário de almoço, durante a semana, gravava aqui pro canal do Cláudio. Então, assim, eu não tinha hora de almoço. E nos fins de semana eu gravava o Receitas do Cláudio. Então nessa brincadeira toda, gente, eu não tinha folga, não tinha descanso, tinha nada. E não tava nem aí, e não estou nem aí. Eu vou continuar. Só que eu cansei, sabe? E aí começou a dar problema, o braço começou a ficar dormente. Começou a dar dores, não sei o quê. E aí eu falei, isso é estresse, isso é cansaço. Por isso eu dei essa longa pausa no canal do Cláudio. E hoje o Cláudio tá novinho de novo, gente. Pronto pra começar a arrebentar de novo. Então, assim, eu sumi do canal. Não é porque tô nem aí pra vocês, não. É porque eu cheguei num ponto de esgotamento físico. Esgotado. Não é cansado. Cansado a gente vai trabalhar, quando volta, dorme no outro dia, você tá ali, descansa sábado e domingo, segunda-feira você tá novinho. Só que eu não tinha esse descanso sábado e domingo. Então agora, férias super prolongadas. Já tive Covid, vou fazer um vídeo falando, também fiquei alguns dias em casa, comecei o meu descanso, foi aí. E foi aí que eu percebi, falei, gente, eu posso pedir férias, eu tenho direito pra descansar. E agora, então, a partir de agora, eu vou voltar a gravar vídeos, tá? Meu próximo vídeo vai ser sobre eu tive Covid, tá bom? Então espero que vocês tenham compreensão. Esse é o primeiro vídeo da nova aí. Vou começar a fazer mais lives, que é um outro problema também, que eu tento fazer, mas como eu tenho criança em casa e criança faz barulho, criança entra no meio e sabe, e faz barulho ali daqui, é muito complicado, mas eu vou tentar de tudo pra voltar aí, tá bom? E vai lá no meu Instagram e se inscreve no canal. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.